Amigos, amigos da natureza, das árvores e dos animais. Estou aqui no sítio reclamando as águas. Nesse momento com uma boa terapia. Aí está uma perua. Ela está botando. Os magníficos ovos. Olha que maravilha. Eu estou deixando eles aqui para que ela venha a chocar. Fiz o ninho. Perto de um tambor. Ela começou a botar. Segundo dia. Eu já vou reservar aqui. Porque elas são bem... As árvores bem reservadas. Gosta do ninho bem fechadinho. Olha só. Descer a ração ali. Com milho. Água. Vou manter ela aqui. Ela vai chocar. Vai botar mais. Cerca de uns doze ovos. São depois, mais vinte e oito dias para que venha a chocar. Venha a nascer os piruzinhos. Maravilha. Uma boa terapia. Por ansiedade. Por ansiedade. Mexer com árvores e com animais. Lembrando que... Não sou adepta a matá-los. Adoro criá-los. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Está um pouco assustada. Mas ela vai se acalmar. Já tem o puleiro. Ela vai botando os ovos. Depois, como eu disse, mais vinte e oito dias para que ela venha a ficar choca e nascer a espetir. Obrigado. Obrigado.